Diariamente, milhares de pessoas morrem em decorrência de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, crimes, doenças, entre outros. Muitas destas vítimas ainda chegam com vida aos hospitais e só depois acabam falecendo. Quando, entre estes inúmeros casos, é diagnosticado morte cerebral, entra em ação a equipe da Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, CIDOT. São eles que irão conversar com os familiares para terem autorização para a retirada dos órgãos dos recém-falecidos. O Dr. Marden Amaral é o presidente da Comissão de Doação e explica, com detalhes, como funciona a doação de órgãos no Brasil. Na verdade, existem algumas patologias que mais frequentemente levam o paciente à morte encefálica. Quais patologias? Geralmente, os derrames, acidentes vasculares, trauma crânio encefálico e pacientes que, porventura, têm alguma parada cardíaca e são revertidos. Esses três pacientes, esses três tipos de patologias, são os que mais frequentemente levam à morte encefálica. O objetivo da Comissão é identificar esses pacientes, fazer o diagnóstico de morte encefálica, e para isso eu preciso de três exames, dois clínicos e um de imagem e três médicos diferentes. Por quê? Porque a partir do momento do diagnóstico de morte encefálica, o paciente, para a legislação brasileira, ele está morto, não tem mais o que ser feito. E a família tem que entender isso, tá certo? Então, o objetivo da Comissão é diagnosticar esses pacientes, identificar esses pacientes, diagnosticar a morte encefálica de maneira bem criteriosa, como eu falei para você, explicar para a família todo o processo de diagnóstico, e se, infelizmente, o familiar dele chegou nessa condição de morte encefálica, e expor para ele a possibilidade ou não da doação, entendeu? Apenas em caso de morte cerebral é possível fazer a retirada de órgãos. Mesmo assim, existe a porcentagem de perda. O Brasil registra uma média de duas mil doações por ano. A dificuldade para conseguir a autorização das famílias para a doação de órgão de seus entes queridos é grande. Existem mitos e tabus que atrapalham o trabalho dos médicos. Ah, doutor, mas o coração do meu filho ainda está batendo e ele está morto. Eu não entendo isso, entendeu? Então, o que a gente precisaria desmistificar é justamente isso. Que, infelizmente, quando chega ao estágio de morte encefálica, que é muito criterioso para se chegar a isso, não tem mais o que se fazer. É questão de horas o coração parar de bater. Como eu falei para você, para a legislação brasileira, o médico que está atendendo está autorizado já até a fazer o atestado de óbito na hora que foi feito o último exame que constatou a morte encefálica, entendeu? Então, na minha opinião, acho que esse é o principal mito. Existe outro mito que é, a partir da aceitação da doação, ah, o meu familiar vai ficar desfigurado, como que eu vou fazer o enterro, o velório. Quanto a isso, o arcabouço ósseo, a integridade do corpo, ela é total. O velório se transcorre da mesma maneira como se não tivesse havido a doação, entendeu? A comoção dos familiares no momento da perda é muito forte. Sendo assim, muitas famílias optam por não doarem os órgãos das vítimas. As estatísticas apontam que no Brasil, 60% optam em não doar, 35% optam pela doação e 5% são os casos em que não há sucesso na coleta dos órgãos. Nos últimos 4 anos, na Santa Casa, 30 pacientes tiveram a morte cerebral constatada. Deste total, apenas 8 famílias autorizaram a doação de órgãos. Entretanto, do ano passado para cá, a situação vem melhorando. Tanto que o ano passado a gente teve 12 potenciais doadores, que são pacientes que entram em morte encefálica e por algum motivo não conseguem ir para a doação, ou porque ele parou o coração antes de a doação, ou porque a família não autorizou. E a gente teve dois doadores. Esse ano, nesses primeiros 4 meses, a gente teve 6 potenciais doadores e já tivemos uma doação. Para um hospital do nosso porte, o objetivo é ter pelo menos duas doações por ano. E eu acredito que cada vez que a gente consiga desmistificar mais o assunto, explicar para a população o assunto, a gente vai, tende, na verdade, a ter números mais expressivos e, consequentemente, diminuir esse sofrimento que é a fila de transplante, entendeu?